Olá galera, bem-vindos, é mais um vídeo de Minecraft PA e dessa vez pessoal estou aqui com essa peranha Cheguei galera Então gente, hoje é o seguinte pessoal, eu trouxe aqui pra vocês o mapa de parkour Opa, travei Trouxe aqui pra vocês o mapa de parkour Então gente, acho que eu vou tentar fazer isso em dois episódios ou três, o que for necessário Então hoje e amanhã tem parkour e depois de amanhã temos Minecraft PA Survival Que vocês tanto amam, porque é o seguinte pessoal, eu estou passando por uma longa temporada de provas De uma semana, são as minhas últimas provas, graças a Deus Mas eu preciso focar, então eu acabei optando por trazer parkour Porque velho, eu não tenho três horas pra ficar gravando survival na MCP, sério Então eu acabei aqui trazendo um parkourzinho Então vamos lá faixa Então vamos lá pessoal, aqui embaixo tem lava, então é um parkour bem mortífero Então eu, homens na frente, damos atrás Não, é porque é só pra estrear essa morte minha aqui É só pra estrear, só pra estrear Então vamos lá, estamos quase chegando no final É verdade Isso é muito bom no parkour, cara Ó galera, terminei a primeira parte, vamos esperar a Millade passada Pode ir, pode ir Bom galera, a faixa já chegou aqui, então vamos lá gente A gente vai pra segunda fase agora, mano essa primeira fase foi muito easy né Então faixa de marcar o spawn point E tipo, se a gente morrer a gente já volta aqui, né faixa Sim, sim, queria você, eu já me perdi Eu tô aqui, já tô aqui nos cogumelos Beleza, vou pegar as spawn point aqui pra gente Já tô aqui Já tô aqui, mano, aqui é profissa galera O que é profissa, os parkour Fazia muito Opa, quase que eu caí Nossa, o que que tá acontecendo comigo? Não tô conseguindo fazer parkour Ah, já morreu, já morreu Então galera, eu fazia muito parkour antigamente Não na MCP, né Porque na MCP a gente não tem muito mapa de parkour Eu tenho uns mapmakers aí que tão fazendo uns milagres aí Mano, tem um cara, tem um povo que tá fazendo uns mapas muito legal Então, passei já faixa, pode vir, pode vir, pode vir Pior que eu gero, 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 nossa Gero até a alma quando eu vou jogar parkour Eu sou muito bom, mano Por quê, por quê? Ah, eu percebi Passei Então, opa, quase Passou Ah, caraca Marca o spawn point aí Marca o spawn point Ó, galera Esse faixa tá muito ninja, né Só acho, só acho Marcou? É isso, garoto Então Opa, opa Quase que a gente caiu É, a pessoa só passou todos direto, né Ele não manda Esse garoto não manda Garoto é manjado Não, mentira Opa, tô falando merda já Então, vamos lá, galera Aqui, ó Ó o faixa ali Faixa lindo, vindo Aqui, gente, seguinte Eu queria trazer um mapa de parkour Só que ele é muito difícil Eu chegava na metade dele Eu não conseguia passar Então eu acabei não passando E, tipo, eu peguei muita prática Ah, cara É, só falar, né Só falar Peguei muita prática Aí você morreu Pois é Então, gente Eu peguei bastante prática E, mano Treinei muito Só que eu não consegui passar E eu quero trazer esse mapa de parkour um dia Que é o, tipo O parkour lá do Servidor Pig Pig Ride Ele é muito difícil Ele é muito grande Esse é o problema dele É de PC? E, tipo, você Não, é do É do PE mesmo Só que, tipo Ele é complicado Você tá ligado, faixa? Opa, minha mãe aqui Que apareceu no vídeo Obrigado, mãe Caiu, não Então, vai, pessoal A gente é o seguinte Vamos tentar fazer Tipo, eu tô voltando pra trás Meu Deus Tá, tá um pouquinho Bugou um pouquinho o mapa Deu pra ver tudo Sabe, vamos lá, galera Vamos lá Vamos, vamos Vamos passar o faixa Nada, veja Eu vou te derrubar Você vai passar Ó, ó Não, você não vai me derrubar não Eu sou gracilha Ah, é Meu filho e o Porque sou eu Ah, você caiu Não precisa derrubar Vai, vamos lá, galera Vamos lá Voltei aqui Servidor caiu E o Fast pegou fogo, né Pra variar Eu peguei fogo? Mentira Foi o fogo que me pegou O Fast pegou fogo Ah, safado É muito gostoso É mais safado ainda Tá com fogo no rabo, né Não, cara Hum Vai, galera Vamos passar aqui O último obstáculo Vai Ah, não Caiu de novo No mesmo lugar Do mesmo jeito Vai, galera Voltamos aqui Ó, galera Você já passou Eu já Nem te vi Vai Eu vou passar aqui também Porque não dá Perdemos Essa daqui Tá 2x1 pra mim É fácil de ganhar Dessa de mim Mas fazer o que Vai, vamos lá Vamos para o Parkour do inferno Ó, essa daqui Galera O nível aqui Já parece ser mais tenso Já é pro nether Agora eu vou marcar o spawn point Já marcou o spawn point Marcai o spawn point Ó, então vamos lá Pessoal Caraca Só no nether agora Gelei agora Gelei Nossa Mano, é muito É muito estranho aqui Pra ser o Parkour em cerca, velho Tipo, é muito pequeno Caraca Quase que eu caí Vai, galera Vamos passar Vamos passar Nossa O Parkour em cerca é muito difícil De prima Passei de primeira De prima Passei de primeira Valeu, falou 3x1, galera Ah, essa Tá disputando 3x1, 3x1 Então, gente Ah, fica aí, Fast Ah, passou Então, gente Esse aqui foi o primeiro episódio Foi curtinho Eu sei Mas, mano Próximo episódio aqui A gente vai terminar esse Parkour, beleza Espero Na verdade, não sei quantos Parkour Quantos jumps Quantos episódios dá pra fazer Mas mesmo assim Apoie aí com o seu like O canal do Fast vai ter aí na descrição Algo a dizer, Fast A gente vai continuar Não É assim Vai meter o like Essa coisa, mano É porque, mano Pra construir essa série Vai ser muito foda, cara Porque aí eu vou aprender a jogar Parkour E vocês vão ver a habilidade do Fast Exatamente, gente Então, gente Espero que vocês tenham gostado Vai deixando seu like Se inscreve aí nos canais E vou ficando por aqui Valeu, falou E vai pra trás